Muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. Estamos aqui na região central de Presidente Dutra, mais precisamente no bairro Vila Militar, para trazer informações para vocês a respeito dos dados da Covid-19 em todo o estado do Maranhão. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no último boletim epidemiológico que o estado já registrou 4 mil mortes pela Covid-19. Esses casos foram registrados a nível estadual. Trazendo essa informação para a Presidente Dutra, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou no último boletim epidemiológico, ou seja, ontem, os dados relativos ao município. Aqui em Presidente Dutra, desde o início da pandemia, já morreram 34 pessoas vítimas da Covid-19. Os casos confirmados chegaram a 2.019 casos confirmados no município. Destes, um número bem relevante, cerca de 1.952 pessoas já foram recuperadas pelo Sistema de Saúde Municipal da Covid-19. Alguns números que a gente deve se atentar em relação a esses dados, que são o número de pessoas hospitalizadas, que durante a semana passada chegaram a apenas 2, voltou a subir e são 9 pessoas hospitalizadas. Os casos que têm que ser observados de forma atenta são os casos ativos, ou seja, as pessoas que estão circulando com o vírus aqui no município, segundo os dados da Secretaria. Hoje, são 33 pessoas que circulam com o vírus pela Presidente Dutra, ou que estão em isolamento, provavelmente estão em isolamento. São os dados da Covid-19. A gente segue com você, direto dos estúdios do Balanço Geral.